E aí galera, olha só esse capinho aqui, conheço aí na região de vocês, é fino aqui, tá vendo? Esse capinho aqui pessoal, ele aqui só presta verde, verde ele é bom, depois que seca já era porque esse talo aqui ele corta, ele fica grosso, entendeu? Aqui na região da gente é conhecido como alpiste, né? Eu não sei, deixa nos comentários aí qual o nome, sei que tem muito, certo? É alto, entendeu? Muito alto, capinho muito alto, mais de dois metros e meio, certo? Muito alto aqui, até o pendão, aqui tem mais também, tá vendo? Tem muito aqui pessoal, muito mesmo, só que é como eu falei pra vocês, ele só presta se ele tiver verde assim, entendeu? Depois que secar galera, ele seca rápido e aí ele corta muito, entendeu? Então ele só, o gado na verdade só consome, ele só come quando ele tá exatamente verde assim, entendeu? É isso aí, tamo junto, poço d'água aqui galera, tem alguém aqui ainda, mas desse capinho aqui tem muito ainda, certo? Tem muito, a ideia mais na frente é tirar ele e plantar um capinho bom aí, certo? Eu acho que ali tem um capinho de planta ali, aquele que espalha, certo? aqui tem essa cortiça, certo galera? Cortiça aqui ó, beleza? Cortiça, aqui tá o milho, né? O milho aqui não deu muito bem, ó, por falta de chuva, mas é isso aí, nada de reclamar né galera? nada de reclamar ó, tá vendo? E esse aqui é um, tipo um corredorzinho que a gente fez pra, pra levar o gado pra outro, outro cercado ó, certo galera? Aqui tá bonito, aqui tá tudo vento, graças a Deus, mas a chuva demoraram um pouco pra vir, certo? né? Ó, a gente divide a roça em vários, em 4 a 5, 4 a 5 reservo né? que é uma de reserva, esses lotezinhos, e coloca o gado, quando o gado come, tira ó, aqui já tá saindo um pouco mais ó, essa parte aqui onde, é, alguém entrou, tá ficando verde já, tá verde aqui ó, e o capinho aí, é o tamanho do capinho aí, como é grande galera, acho que dá pra ver né, tá contrário do sol, ó, isso aí, tamo junto viu?